Porque essas armas, elas apresentaram defeitos que colocavam a vida das pessoas e também dos policiais em risco. Essas armas foram adquiridas com recursos do Ministério Público e também contrapartida do Governo do Estado em 2015. A intenção é que essas armas servissem aí para o dia a dia dos policiais. Mas esse lote, especialmente a pistola Taurus do modelo TH40C, a compacta, apresentou diversos problemas, principalmente na trava de segurança. Esses problemas acabaram trazendo dor de cabeça para muitos policiais, inclusive aqui em Goiás, que foram atingidos acidentalmente pelas próprias armas. A Taurus, então, foi condenada a, de imediato, passar para a Polícia Militar do Estado de Goiás, né, 704 armas, modelos diferentes, armas novas, que não apresentem o mesmo defeito. Isso implica em multa diária de 5 mil reais se a Taurus não cumprir o que a Justiça determinou. O juiz disse, inclusive no final do processo, que essas falhas, principalmente nas travas de segurança, implicaram em aplicáveis e evidentes perigos à vida e também aos policiais. Já que essas armas, elas tinham aí evidentes mudanças e alterações, isso inclusive foi observado pelo Exército Brasileiro, que essas armas que foram adquiridas no processo licitatório tiveram problemas tanto no gatilho quanto também na trava de segurança, o que acabou trazendo problemas em disparos acidentais. Então a Taurus, ela tem que imediatamente ressarcir o governo do Estado, oferecendo então 704 armas. Lembrando que na época que essas armas foram adquiridas, o governo gastou 1 milhão 332 mil reais para a compra dessas armas que vieram com defeitos.